Muito trabalho durante toda essa semana para os zeladores e funcionários dos cemitérios de Bauru, tudo para preparar túmulos e as áreas comuns para receber os visitantes no dia de finados. A data movimenta a economia e rinde um ganho a mais para quem atua nesse mercado. Há 40 anos a rotina da dona Sibéria é dentro do cemitério. Ela trabalha como zeladora de túmulos e cuida de uns 40 por mês o ano todo. Só que é nesse período que antecede o dia de finados que ela sempre ganha um dinheirinho a mais. Cada limpeza extra que aparece rende de 50 a 100 reais. Tem muitos clientes que indicam, um passa para o outro, aí ligam para mim e passam. Hoje mesmo já recebi três ligações que eu nem imaginava, é cliente que liga extra. Então vem aqui, me procura e eu vou fazer o serviço. É a bênção de Deus. É isso, né? Esse dinheirinho ajuda bastante, né? A senhora consegue manter a casa, ajuda em casa, como é que funciona? É, ajuda a manter a despesa da casa extra, né? Pagar uma continha, né? Já ajuda, graças a Deus. A época é boa para a Maria também, que há 20 anos trabalha com isso. É daqui que a zeladora tira o sustento da casa. E são as datas comemorativas que mais ajudam no fim do mês. Dia dos pais, das mães, né? E Natal, final de ano. E agora finados também? Finados também. É o mais procurado é finados, né? Dão limpeza assim na hora ou por mês ou só para dias especiais. E aí reforça o orçamento, como é que é? Ah, vixe, e como, né? Para mim é o meu sustento. E nessa de aproveitar a data para faturar um pouco mais, não são apenas os zeladores de cemitério ou vendedores ambulantes que saem ganhando. A fabricação de velas também é destaque nesse período. Nesta fábrica, aqui em Bauru, são derretidas duas toneladas de parafina por mês para a confecção dos produtos. Mas a partir da segunda quinzena do mês de setembro, aí é que o trabalho aumenta. Aumenta bastante. Tanto que reflete nos lucros. A demanda é bem grande, né? E nós temos que fornecer as lojas, né? Então o nosso finados não é bem centrado no dia 2 de novembro, né? E sim já na segunda quinzena de setembro e começo de outubro. Para podermos já estocar as lojas para elas poderem efetuar a venda, né? Geralmente você manda para lojas aqui de Bauru mesmo, na região? Sim, atendemos Bauru, região e via internet para o Brasil todo, né? Despachando por transportadoras. Realmente finados é uma das datas mais importantes para vocês? Ah, sim. Como o chocolate é na Páscoa, né? As velas são para o finados agora. A Endurbi mantém frentes de trabalho nos cinco cemitérios administrados pela empresa municipal. São esperados de 20 a 25 mil visitantes só no feriado. Nós temos até o dia de amanhã para as pessoas que querem fazer a limpeza dos túmulos ou faxinas dos jazigos, que seja. Nós esperamos que as pessoas entendam que nós estamos preparados para recebê-los. Temos aqui águas. O setor administrativo está pronto para receber todos, para localização de jazigos. As pessoas que não sabem encontrar os seus jazigos, nós estamos aqui para orientar e ajudar essas pessoas. pessoas, pessoas idosas, teremos cadeiras de rodas para as pessoas. E nós estaremos abertos no dia de finados até as 17 horas e 30 minutos.